Hoje é terça-feira, 5 de julho. Boa tarde. No vídeo de ontem, nós examinamos a mudança do algoritmo do Facebook e os riscos de que as redes sociais, em especial esta, se tornem cada vez mais mercantilizadas, mais bolhas avessas ao debate público e instrumentos de manipulação política. Nós vamos discutir hoje algo igualmente importante, as saídas. Quais seriam, então, as alternativas à mercantilização e aos riscos de manipulação das redes sociais? Um outro pesquisador que colabora com outras palavras, o Rafael Zanatta, mestre pela USP e pela Universidade de Turing, tem estudado redes alternativas, redes movidas pelo sentimento de reciprocidade, redes movidas pela troca de informações entre cidadãos. Uma segunda alternativa mais complexa é a longa luta que será preciso travar para que seja reconhecido pelas sociedades o caráter público, o caráter de bem comum das redes sociais. Essa luta se inscreve na longa tradição social de retirar aspectos da vida humana do tacão do poder econômico e colocá-los na esfera do direito. Isso foi assim com o direito trabalhista, foi assim com os direitos ambientais, foi assim com o próprio direito do consumidor. Isso tem que ser estendido à internet. É evidente, inclusive, que os conteúdos que circulam nas redes sociais não são produzidos por empresas como o Facebook, são produzidos por milhões, bilhões de usuários. E esses usuários têm que ter direito a interferir na forma como essas informações e esses comentários chegam ao conjunto da rede. Talvez não o controle, talvez não a revelação do algoritmo, que é um segredo de empresa, mas sim, com certeza, as lógicas que orientam esses algoritmos precisam ser conhecidas do público e submetidas a escrutínio público. Uma terceira forma de agir, enquanto essas duas conquistas importantíssimas não vêm, é você alterar o algoritmo, pelo menos no que diz respeito à sua experiência pessoal nas redes sociais. No Facebook é ainda possível fazer isso. Basta você entrar, como mostra a tela, no botão de curtir uma determinada página e selecionar a opção Exibir sempre no alto. Isso, no nosso caso, permitirá um contato mais presente entre outras palavras e você que está nos assistindo. Uma outra providência importante para você que está assistindo o nosso programa experimental no YouTube é assinar o nosso canal, como mostrado na tela. Ao fazê-lo, você receberá informações sempre que houver uma atualização na nossa página. Até amanhã e ótima tarde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado! Obrigado! Obrigado!